A fumaça pode ser vista de longe. Desde a noite da última segunda-feira, o aterro sanitário do bairro de Aguazinha, em Olinda, sofre com o incêndio. Mesmo sem ter atingido as casas próximas, o fogo está provocando transtornos para os moradores da região. É muito difícil, a catinga, ninguém suporta, entra dentro, as crianças, prejudica as crianças. Este homem, que preferiu não se identificar, conta que é funcionário de uma empresa terceirizada, responsável por transportar o lixo para Igarassu. Mas, de acordo com ele, a prefeitura de Olinda, há oito meses, não realiza o pagamento do serviço e, por isso, os trabalhadores teriam provocado o incêndio. O homem mandou parar, porque vai o último mês que a gente não recebe dinheiro. A empresa que presta serviço à prefeitura não está recebendo? Não está recebendo, porque a prefeitura não está pagando. Aí está essa comando de lixo aí. Aí o pessoal revoltado foi que colocou fogo. Colocou fogo, aí está aí o fumaceiro. Homens do corpo de bombeiros isolaram a área para evitar que as chamas se espalhem. Há mais de 12 horas, eles se revezam na tentativa de apagar o fogo.